Elabore um levantamento plano e altimétrico, identificando todos os pontos de interesse e que facilitem o trabalho de planejamento. Identifique as características do solo, da vegetação existente e dos pontos que podem levar ao desenvolvimento de atividades futuras. Procure indícios de ocorrência de minerais que justifiquem uma pesquisa de subsolo para análise de uma exploração comercial. E pesquise a qualidade das águas e existência de água mineral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto